Por que é tão triste? Talvez ele tenha razão. Talvez sejamos diferentes demais. Talvez ele precise examinar a cabeça. Eu posso fazer isso. Talvez ele deva ficar com ela. A senhorita vivinha. Com as bochechas rosadas e o coração pulsante. Garotas, assim você encontra fácil. Você tem muito mais do que ela. Você tem... Você tem... Uma personalidade maravilhosa. Digo que a fulaninha tem que você não tem, hein, dobro? O que poderia o teu sorriso superar? E que tal um pulso? Não se pode comparar. Dispensável. Trivial. Ele ainda te conhece tão mal. E se a boba aliança não usar, não me espanta. Ela não toca piano, nem dança, nem canta. Não tem nada pra mostrar. Tem pulmões com ar. E daí? Não é nada. Dispensável. Trivial. Se ele ao menos reparasse teu gente especial. Ele ainda te conhece tão mal. Quando toco a tela acesa, falta seu calor. Se me corto com a faca, não há dor. É verdade que ela vive e que a morte em mim está. A única finura daquela criatura é viva estar. Dispensável. Trivial. Já sabemos que isso é algo circunstancial. Que se acaba de repente sem nenhum sinal. E daí? Não importa. Dispensável. Trivial. Se ele ao menos reparasse teu gente especial. Ele ainda te conhece tão mal. Quando toco a vela acesa, eu não sinto dor. Tanto faz se estou no frio ou no calor. O meu coração não bate, mas ainda assim se parte. E não deixa de sofrer, recusando se render. A morte em mim está. Mas ainda tenho um ladrinho mais pra dar.